Ai, será que isso está certo? É assim que liga? Ah, ligou! Gente, eu fui a Karina escolhida! Nossa, o meu coração está palpitando até agora! Olha, muito obrigada mesmo a todos que votaram em mim. Eu estou muito feliz e eu já vou começar meu treinamento para oferecer sempre o melhor para você. Me aguarde, hein? Ah, escreve nos comentários aí o que você gostaria que a gente conversasse. Assim eu já vou me preparando também. Até mais, beijo! Gente, que maravilha! Eu não vejo a hora de começar!